Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como exportar um banco de dados SQL na hospedagem da Y-Corn. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar aprendendo nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é acessar o phpMyAdmin da nossa hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que tem aí na descrição. Então após acessar o phpMyAdmin, nós vamos então estar aqui na página inicial do phpMyAdmin e no lado esquerdo ele vai listar todos os bancos de dados que você tem criado nesse phpMyAdmin. Eu tenho apenas um que é o hostb only underline db, porém se você quiser você pode ter mais. Então pra gente exportar é muito fácil, a gente precisa ir no banco de dados que a gente deseja exportar. Então é só clicar em cima do banco de dados desejado. Então aqui eu cliquei e agora ele vai listar todas as tabelas que você tem nesse banco de dados. Pra gente estar exportando todas as tabelas numa única só, nós simplesmente vamos vir aqui no menu superior e clicar no botão exportar. Na página seguinte vamos estar na página de exportação e aqui ele vai ter a opção de método de exportação. Nós temos a opção de rápido, que você simplesmente vai botar rápido, vai clicar em executar e tem a opção de personalizado. Caso você queira que alguma tabela não fique dentro dessa exportação, então você pode, por exemplo, tirar tabelas pra que elas não sejam exportadas. Tem a opção também dos caracteres de ficheiro e tem diversas configurações mais personalizadas, mais avançadas que você pode configurar pra essa exportação. Porém eu vou deixar o padrão mesmo, então eu simplesmente vou colocar aqui na opção de rápido. O formato você pode escolher, por exemplo, pra ele estar exportando em JSON, em PDF, em PHP Array, SQL, XML, porém nós vamos fazer o do SQL, que é o padrão de banco de dados. E por fim, basta clicar em executar. Então prontinho, após fazer isso, ele executou, exportou e baixou esse banco de dados.esql pro seu computador e agora você já conseguiu exportar o SQL da sua hospedagem corretamente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau.